Olá! Você que curte o canal, deixa o seu like, ajuda a bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! Hoje eu vou mostrar duas maneiras de tocar a mesma música. Uma eu vou fazer a batidinha e a outra eu vou puxar as cordas. Repara só! Agora eu vou fazer a mesma música, com os mesmos acordes, só que vou puxar as cordas. Olha como fica! Samba, lele, tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba, lele, precisava, é de umas boas lambadas. Samba, 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 lele, samba, 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 lala, samba, 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 lele, samba, 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 lala. Então, essas duas maneiras você pode usar para tocar suas músicas prediletas, ok? Gostou da aula? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima!